Mais qualidade Escrevendo uma carta para ti E estou pensando em tudo o que aconteceu E nos erros cometidos nesse amor Como é possível meu amor me jogar fora Toda minha alma, minha vida destruiu E como vou continuar a vida assim Estou sofrendo e não sei Porque esta novela terminou assim Em um papel Escrevo nossa história e entrego a ti Querido amado Essa é a última carta que te escrevo Últimas letras vão ficar no esquecimento Como é possível que não sintas mais nada? Querido amado E com isso vou seguir no meu destino Prometo que eu nunca quis te magoar E aonde estiver sempre te amarei E assim acabo essa carta na mesma situação Peço perdão e não me dá nenhum valor Cada minuto da minha vida complicou Vistas com ela você sempre me usou Sei que um dia você vai se arrepender E vai sofrer todo um dia que eu sofri Quando voltar já não estarem mais aqui Só me pergunto e não sei Por que esta novela terminou assim Em um papel Escrevo nossa história e entrego a ti Querido amado Querido amado Essa é a última carta que te escrevo Últimas letras vão ficar no esquecimento Como é possível que não sintas mais nada? Querido amado E com isso vou seguir no meu destino Prometo que eu nunca quis te magoar E aonde estiver sempre te amarei Te amarei Absoluta Absoluta E não sei Por que esta novela terminou assim Em um papel Escrevo nossa história e entrego a ti Querido amado Querido amado Essa é a última carta que te escrevo Últimas letras vão ficar no esquecimento Como é possível que não sintas mais nada? Oh querido amado Mais qualidade Legenda por Sônia Ruberti